Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo, pessoal, vou falar do que aconteceu ontem no Mundial de Paranatação, começando pela prova dos 100 metros nado peito SB12 para os homens. Tivemos mais uma quebra de recorde do campeonato, esse Mundial que está aí cheio de quebras de recorde mundial, de quebras de recorde do campeonato. E tivemos mais um que foi da Ucrânia com o Olex Fedina com o tempo de 1.0462. A prata foi de Ulas de Molistichal, que é de Belarus com 1.0540. O bronze foi de Vali e Rafimov do Azerbaijão com 0.601. O atleta do Azerbaijão, que foi quarto colocado nos primeiros 50 metros, depois conseguiu um excelente arranque para conquistar o bronze. Na prova feminina, mais uma quebra de recorde mundial, dessa vez da Alemanha. A Helena Kraussol fez 1.362. A prata foi de Daria. Lukianenko da Rússia com 1.1588. A Lukianenko, que era a quarta colocada nos primeiros 50 metros, nos últimos 50, conseguiu um bom arranque para ficar com a medalha de prata. E o bronze foi de Maria Latutschkaia da Rússia com 1.1619. Na prova dos 100 nado costas S7 para os homens, o ouro foi de Borda Hirnenko da Ucrânia com 1.0892. E o Hirnenko quebrou o recorde mundial dos 100 costas S7. A prata foi de Andal Gladykov da Rússia com 1.0960. Gladykov, que foi o quarto colocado nos primeiros 50. O bronze foi de Pipo Carlo Maio da Argentina com 1.0969. O Carlo Maio, que era o segundo colocado nos primeiros 50, acabou perdendo rendimento durante a prova. E ficou com o bronze. Na prova feminina, tivemos aí dois arranques. O ouro foi da Elizabeth Merlis dos Estados Unidos com 1.2105. A Merlis que era a terceira colocada nos primeiros 50 metros. A prata foi de Shelby Neuburg do Canadá com 1.2158. O bronze foi da Nora Meester da Suíça com 1.2298. A Nora Meester, que era a sexta colocada, conseguiu aí três posições a mais e conquistou a medalha de bronze. O final de prova da Nora Meester foi sensacional. Ela arrancou muito bonito. Na prova do Isten Livre S10, tivemos aí altos e baixos. O ouro foi do Maxim Kripat da Ucrânia com 1.218. O Kripat quer o quarto colocado nos primeiros 50 metros. E o Kripat é um atleta de arranque mesmo. Nos últimos 50 metros, ele costuma dar o sprint final. E já ganhou várias provas dessa forma. A prata foi do Stefano Raimond da Itália com 51.45. O Raimond quer o terceiro nos primeiros 50. E o bronze foi do Rowan Crotters da Austrália com 51.47. O Crotters quer o líder nos primeiros 50 metros, mas perdeu bastante rendimento. E ficou com a medalha de bronze. Na prova feminina, tivemos mais uma quebra de recorde do campeonato. O ouro foi da Aurelie Rivard do Canadá com 59.83. A prata foi de Chantelle Ziderville da Holanda com 1 minuto e 71 décimos. O bronze de Lisa Kranjer da Holanda com 1 minuto e 76 décimos. Essas três atletas que dominaram as três primeiras posições durante a prova inteira. Não foi ameaçada pelo resto do pilotão. Na prova dos 100 metros na do peito SB 13 para os homens, o ouro foi de Thaliso Angel da Alemanha com 1.0520. O Thaliso Angel, que era o segundo colocado, conseguiu o arranque para ficar com a medalha de ouro. A prata foi de Firdor Bisbeck Mirza Bekovi do Uzbequistão com 1.0549. O atleta Uzbek, que eu não vou usar o sobrenome dele de novo. Era o líder nos primeiros 50 metros, acabou perdendo rendimento. O ouro caiu no colo aí do Thaliso Angel, que conseguiu arrancar bonito. E o Uzbequistão foi um país que cresceu muito no para-desporto nos últimos anos. É um país que cada vez mais tem tido relevância na natação, principalmente. O Uzbequistão tem aparecido muito forte no cenário internacional. O bronze foi do Iharbok de Belarus com 1.0550 Iharbok, que é o grande nome aí da história da para-natação de Belarus. É um atleta fenomenal. Na prova feminina, mais uma quebra de recordes do campeonato, o ouro foi de Rebecca Hitchfurn, da Grã-Bretanha, 1.1473. Grã-Bretanha fazendo um baita campeonato mundial de para-natação. A prata foi de Kulen Yang, dos Estados Unidos, 1.1614. O bronze de Ayano-chi-zi-uchi do Japão, com 1.1985. Japão conquistando aí mais uma medalha nesse campeonato mundial e um alento para o Japão. O Japão não ganhou ouro na última Paralimpíada, vai para Tóquio no ano que vem, tendo chance aí de conquistar algumas medalhas de ouro. Na prova dos 50 metros borboleta S5 para os homens, o ouro foi de Dichao Yang, da China, com 31.52, mais uma quebra de recorde do campeonato. A prata foi de Yaroslavie Sa-Menencho, da Ucrânia, com 33.22. Com esse tempo ele quebrou o recorde europeu da prova. O bronze foi do brasileiro Daniel Dias, com 34.40 e 4. Daniel Dias, que é aí o nosso Felps da para-natação. É um dos grandes nomes da história dos Jogos Paralímpicos. Um atleta sensacional. Na prova dos 50 borboleta S5 para as mulheres, o ouro foi de Ariana Talamona, da Itália, 45.62. Prata para o Brasil, com a Joana da Silva, 47.21. E o bronze foi da Sevali Osturki, da Turquia, com 47.35. E primeira medalha aí da Turquia nesse Mundial, tão difícil quanto o nome dela, foi o feito dela. Na prova dos 50 costas, S3, ouro, latino-americano, ouro para o México. Diego Lopes, 44.42. Prata e bronze foram para a China. Li Qiang, Zhu, com 45.33. Yuben Ink, Liu, com 46.49. Na prova feminina, tivemos ouro para o Brasil. Ouro com a Edenia Garcia, com 56.71. A Edenia Garcia, que é uma atleta que nunca ganhou a medalha de ouro em Jogos Paralímpicos. Mas isso não tira o fato dela ser uma baita atleta. Muito pelo contrário, isso só mostra que Paralimpíada é outro nível totalmente diferente do que é um campeonato mundial ou um Parapan, por exemplo. É o ápice do esporte para os atletas com algum tipo de deficiência, os Jogos Paralímpicos. A prata foi da Liane Smith, dos Estados Unidos, 58.42. O bronze foi da L. Charles, da Grã-Bretanha, 58.91. Na prova dos 50 metros costas S4, o ouro foi com direito à quebra de recorde continental. Cameron Laisley, da Nova Zelândia, 42.13. Quebrou o recorde da Oceania. Para Arnost Petrachet, da República Tcheca, 43.48. Eu sei, pessoal, que a nomenclatura correta da República Tcheca hoje é Tcheca, mas com todo o respeito ao país, acho República Tcheca bem mais bonitinho do que Tcheca. E o bronze foi do Romain Zidanov, da Rússia, 43.52. Na prova feminina, tivemos um pódio 100% europeu. Ouro para Marina Verbova, da Ucrânia, com 50.79. Prata para Alexandra Stamatupolo, da Grécia, com 52.86. E a Ariola Trimi, da Itália, com 55.59. Foi bronze. Na prova dos 200 metros nado livre, S2, o ouro foi para Alexander Makarov, da Rússia, com 4.16. Cravado Makarov, que foi segundo colocado nos primeiros 50 metros e depois teve o controle da prova. A prata foi para o chileno Alberto Abarsa, com 4.19.51. O Abarsa que oscilou entre o segundo e o terceiro lugar durante a prova. E nos últimos 50 metros conseguiu um bom arranque para ser medalhista de prata. E uma boa notícia aí para o Chile, né? O Chile que não ganhou medalha nas últimas Paralimpíadas. E vai aí com expectativa bem elevada com Alberto Abarsa podendo conquistar aí coisas grandes na Paralimpíada de Tóquio. E o bronze foi do Vladimir Danilenko, da Rússia, com 4.20.27. O Danilenko que foi líder nos primeiros 50 metros e depois acabou perdendo o rendimento. E disputando ali com a Barça a medalha de prata, mas ficou só com o bronze mesmo. Na prova dos 200 medley SM11 para os homens, o ouro foi de Roger Dorsman, da Holanda, com 2.22.02. E esse tempo deu a ele o novo recorde mundial da prova. Ele que cresceu durante a prova, foi quarto nos primeiros 50, nos 100 metros era o segundo colocado. E depois dos 100 metros ele arrancou muito forte e conquistou a medalha de ouro. A prata foi de Keite, Kimura, do Japão, 2.26.58. Kimura que era o líder, depois caiu para terceiro e depois conseguiu se manter ali na segunda posição. O bronze foi do Vitor Smirnovi, da Ucrânia, 2.29.87. O Smirnovi que cresceu durante a prova, era sexto nos primeiros 50, depois quarto. E por fim, nos últimos 100 metros, conseguiu dominar a terceira posição. Na prova feminina também tivemos quebra de recorde mundial. O ouro foi para a Lissette, Bruinsma, da Holanda, com 2.46.49. A Bruinsma, que era segunda, segunda, ali nos primeiros 100 metros. Depois caiu para terceiro e nos últimos 50 ela conseguiu um ótimo arranque e ficou com a medalha de ouro. A prata foi da Marina Pidubina, da Ucrânia, com 2.49.04. A Pidubina que nos primeiros 100 metros dominou a prova, sendo a líder, depois perdeu o rendimento e ficou com a prata. O bronze foi de Chantong Zhang, da China, com 2.49.22. Ela quebrou o recorde da Ásia. A Chantong, que cresceu durante a prova, ela foi quinta nos primeiros 50, depois quarta nos 100. Liderou nos 150 e depois perdeu o rendimento. Tudo que ela nadou, ela acabou nadando, nadando, nadando e ficou só com o bronze mesmo. Na prova dos 400 metros livre S8 para os homens, o ouro foi do Andrei Nikolaev, da Rússia, 4.31.64, Nikolaev, que teve o controle da prova. A prata foi de Robert Griswood, dos Estados Unidos, 4.32.77. O bronze do Zihuazu, da China, com 4.35.49. O Zhu, que oscilou ali entre o terceiro e o quarto lugar durante a prova, mas super normal. Na prova feminina, o ouro foi da Alice T, da Grã-Bretanha, 4.49.01. A Alice T, que está fazendo um baita mundial. Ela, que foi segunda colocada em boa parte da prova e depois dos 250 metros, conseguiu arrancar muito forte e conseguiu ouro. A prata foi de Tchénia Palasso, da Itália, com 4.51.21. A Tchénia Palasso, que durante a prova, por muito tempo, oscilou entre o terceiro e o quarto lugar. O bronze foi da Jessica Long, dos Estados Unidos, 4.51.45. A Jessica Long, que nos primeiros 250 metros da prova, foi a líder, mas acabou perdendo todo o rendimento e nadou, nadou, nadou e acabou morrendo na praia, como diz o pessoal. Na prova dos 100 metros costas, S6, o ouro foi do Dino Sinovichich, da Croácia, 1.15.46. O Dino Sinovichich, que faz aí um mundial muito interessante e primeira medalha de ouro da Croácia neste mundial. A prata foi de Huang Yang, da China, 1.15.47. Ele que foi terceiro nos primeiros 50 e depois acabou ganhando rendimento e sendo medalhista de prata. O bronze foi do Matias Andrade, da Argentina, com 1.16.91. Na prova feminina, o ouro foi com direito à quebra de recorde do campeonato. Ouro para a Verena Tchotch, da Alemanha, 1.23.81. A Tchotch, que era a quarta colocada nos primeiros 50 e foi uma prova aí com arranques. A Ling Ling Sang, da China, com 1.24.78, foi prata. Ela que se manteve estável ali na segunda posição. O bronze foi de Huang Yang, da China, 1.25.27. Ela que era a quinta e nos últimos 50 conseguiu arrancar muito forte e conseguiu a medalha de bronze. Os atletas aí que estavam na frente da Yang acabaram perdendo um pouquinho de rendimento. Inclusive, a líder da prova perdeu muito rendimento nos primeiros 50 metros e acabou que a arrancada final ficou comprometida. Nos 200 medley SM5 para as mulheres, tivemos mais uma quebra de recorde do campeonato. Ouro para a Ariana Talamona, da Itália, com 3.19.62. Itália fazendo um mundial excelente, principalmente a Ariana Talamona, vem aí, entre aspas, carregando a Itália nesse mundial. Ela está ganhando aí uma porção de medalhas bem interessante. A prata foi Zhao Chang, da China, com 3.25.13, recorde da Ásia para ela. E a Giulia Ghirreti, da Itália, com 3.37.93, foi bronze. Para fechar o vídeo, pessoal, tivemos também o revezamento 4% livre, misto, S14, ou seja, 14 pontos. O ouro foi para a Grã-Bretanha, 3.42.21, recorde mundial para os britânicos. Rússia, 3.45.32. Prata, Austrália, bronze. 3.51.60. O Brasil ficou em quarto lugar com 3.52.91. E não, o Brasil não chegou a brigar pelas primeiras posições. O Brasil nadou até mal para um país que é forte em revezamento. O Brasil começou em sexto, depois foi para quinto, depois chegou a ser quarto lugar, mas... Não passou do quarto lugar, nem sequer o Brasil. Fez cosquinha na Austrália para brigar pela medalha de bronze, uma pena, mas o Brasil está aí fazendo um mundial muito bom. E tem que se entender sempre que competir no Parapan e competir no Mundial é totalmente diferente. O nível é outro, completamente diferente. O nível do Mundial é muito mais alto que o do Parapan. Esse foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!